E agora veja só, olha, tenente da Polícia Militar foi executado com três tiros no bairro Coqueiral, o fato ocorreu na noite de ontem, que loucura, você vê como é que tá a violência nesse país, esses bandidos fazem o que querem, rapaz. Vamos lá, mostra a matéria. Olha, a Barreto me encontra aqui na rua Divinópolis, aqui no bairro Coqueiral, na noite de ontem, volta das 10 horas da noite, 10 entre 10, 10 e meia, o tenente mais conhecido como Temisto, ele estava sentado exatamente nesse local aqui. Sentado aqui, tomando a cerveja, o veículo dele estava aqui, bem ao lado. Ele se levantou já pra ir embora, quando abriu a porta do veículo aqui, ele acabou sendo atingido na cabeça, Barreto. Ele fez esse caminho aqui que vocês estão vendo aqui, foi o caminho que ele fez, que vocês podem ver pelas marcas de sangue aqui, ó. Ele veio, deve ter passado pelo lado do carro e caiu aqui. Ao cair aqui, as informações que nós obtivemos até o momento, que foram três homens encapuzados que chegaram no bar aqui e começaram a atirar em direção ao tenente sem... do nada. Primeiro, a pergunta fica no ar, de onde surgiu esses três elementos? Porque já que o tenente estava sentado de costa pro bar e de frente pras ruas, aqui são três ruas, o militar foi socorrido, foi levado até o hospital lá na cidade de Nossa Senhora de Socorro, depois foi transferido pro hospital ao governador João Alves Filho e as informações que ele não resistiu na madrugada e acabou falecendo. Em primeiro lugar, prestar nossa solidariedade à família, né, em nome do nosso comando, da PM, né, e dizer que a Polícia Militar, juntamente com o nosso companheiro da Polícia Civil, vai evitar todo esforço pra gente conseguir alucidar esse crime e colocar atrás das grades esses bandidos. Olha, a polícia está investigando e vai chegar nos bandidos. Eu quero avisar você que ainda não foram presos. Saia nas redes sociais aí, que esses elementos já estavam presos. Não tem ninguém preso, até agora quem executou o tenente. Espero que nós vamos prender nessas 48 horas, até menos disso, eles estarão presos, não tenha dúvida. Então, vocês têm que colaborar no disco de denúncia, no disco aí, ó. Tá aí o disco de denúncia. Bota aí, Marcelo, por favor. Certo, viu, e anota aí, 181, né, você já sabe, ou o telefone do Gói, 988-46-6845. 988-46-6845. Ou o disco de denúncia é 191. Conseguiu não encontrar o 911, não, não foi, meu filho? Tá procurando ainda. Quando terminar o programa, fica agora, certo? Obrigado. Obrigado.